Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos juntos no oitavo dia da novena, em honra Nossa Senhora das Graças. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sempre recorrer a Maria, sempre suplicar a ela as vossas graças. Não deixai de recorrer a Maria, ela é mãe, ela entende o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, ela quer prontamente nos atender. Suplicai sempre a Maria, porque ela jamais deixará de nos atender. Um ato de compreensão, meu bom Jesus, que por mim morreste na cruz, tende piedade de mim, perdoai os meus pecados e dai-me a graça de nunca mais pecar e viver santamente como vós quereis. Neste oitavo dia, vamos meditar a súplica a Maria. Ó Virgem Imaculada da Medalha Milagrosa, fazei que esses raios luminosos, que radiam de vossas mãos viginais, ilumine minha inteligência para melhor conhecer o bem, e abraza em meu coração com vivos sentimentos de fé, esperança e caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Suplica a Nossa Senhora, ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa, ao contemplá-la de braços abertos, derramando as graças sobre aqueles que as pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestadas através da medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade, por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para que vos expor durante esta novena as mais prementes necessidades. Concedei-nos, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que vos solicitamos, para a maior glória de Deus e engrandecimento de vosso nome, bem de nossas almas e para melhor servirmos ao vosso divino Filho. Inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos a coragem de nos firmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Oração final Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha, ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça. Que eu o peço com toda confiança. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Fiquem todos sob a proteção maternal da Virgem Maria.